Vamos pegar os brabos aqui, pessoal. É aquele piloto ali com essa 230 vinhada. Eu gosto ali do Bruninho, galera. Pô, tô procurando. Não, eu tô devagar. Eu não tô podendo acelerar, não. Tô quebrado ainda. A coluna tá ruim, né? Não tá andando de moto, não. Não, só podia andar de moto em janeiro. Só podia andar de moto em janeiro. Tá doido. Eu queria pegar uns pontos. Falei, ah, não vou nem brincar e morro, não. Mas quem aguenta? Mas quem aguenta, rapaz? Eu podia ter que pescar mesmo. Quem é aquele? Subiu bonita. Quem é esse piloto aí? E o piloto é bem que vem limitando a moto, cara. É. Arrancou, foi fuafa. Aquele lá já deu um pulo maluco e entrou na guacha. Fica aí, motor. Opa, o que que tá acontecendo aí, piloto? Piloto Ronilson. Boa. Quase que houve um equívoco com o nosso piloto Ronilson, mas ele ativou novamente. Pessoal, então nós vamos começar a mandar uns abraços pra galera aí que curte o canal. Vocês vão curtir no Amarelão aí, que vem na marcha lenta. Mas ele não enjeitou o porra, não. O Del botou lá. Pessoal, a lista hoje é grande. Então, onde eu parar, a gente vai mandar aquele salve. Parece que vai ver um salva-arroio aí. É o Raoni! É o vulgo meia-noite. Galera, eu mando aquele abraço aí pro Denis Italo, fã do canal. Vamos curtir o azulão aí, parece uma WR. Opa, já se perdeu o trilho. Tá tentando catar de volta. Opa, opa. Foi uma pilotagem um pouco estranha, mas vazou lá. Isso é munispreiro, galera. Cidade do meu piloto. João Turini, manda aquele abraço. Hoje é nosso puxador. Infelizmente eu não peguei ele, vim mais no retardatário ali. Manda aquele abraço aí pro Jamanta, equipe parafuso solto. Vamos curtir o 230 aí. Parece que é Burarama esse piloto, hein. Ó o piloto, Burarama! Não, acho que eu me enganei. Errou! É, rapaz, aquela moto ali tem a super baixa. É o de Milcim, internet? É, de Milcim. Quase que esse monte segurou, hein. Tá nela, piloto! Boa, mano! Jennifer, que é filha do meu amigo Xará Johnny. Tá fez aniversário essa semana. Marciano, deixa o meu abraço, meu alô especial aí. É fã do canal, tá sempre lá com a gente lá. Então, Jennifer, obrigado pelo carinho sempre com a gente aí. Manda aquele abraço pra mim. Parabéns! Feliz aniversário! Marciano de Cariacica. Cariacica, pessoal! Marciano, daqui uns 15 dias, eu sou morador de Cariacica. Galera aí que acompanha desde 2019 aí, a minha trajetória. 2019, eu comecei a andar com cuidado na trilha. E aí parece que o trem é do contra. Foi quando eu comecei a tirar a mão, a andar com cuidado pra não machucar a ponta do concurso que eu tinha passado. Eu quebrei o pé, depois quebrei a coluna. O trem é esquisito. Ó, o pilotou! Mas agora... Opa! Ricardo Bueno passou bonito na sua KLX ali. O bicho tirou a mão pro chão com força. É! Segura o moleque, eu quero ver! Opa! Luan! Bota aí pra fora, piloto! Arrancou a fuafa, como diz meu querido amigo Nilsim. E aí vem nossos pilotos aí de Piaçu. Vão, Willian, vão, Willian. Desanima dela não, Willian. Espreme essa 230, Willian. Boa, moleque! O 777 já vem naquela técnica diferenciada. Isso é de irupim, galera. É, mas ele rompeu. É o Tom, hein? Opa! O 17 começou a dar um embucho ali. Mas parece que vai agora, hein? Dá nela, piloto! Boa! Esse aí é piloto de onde, galera? É de Alegre? Não tem esses pilotos, não. Como eu tava dizendo pra vocês, o concurso deu andamento e vou ficar aí um ano, um ano e meio afastado das trilhas. Eu vou ter que me mudar e fazer esse curso que vai se demorar. Bom, pessoal, praticamente hoje aí tá sendo a nossa última gravação. Então eu deixo o meu carinho, o meu abraço aí pra todos que acompanham o canal. A turma que gosta tem certeza que vai voltar revendo os vídeos aí que já foram gravados, vai continuar folheando o canal. Mas pode esperar que em breve a gente vai voltar e aí a gente volta com o gás total, sem essa trava no psicológico de andar segurando, de se machucar. E esse trem parece que é do ponto. Vamos, boneque! Então, se Deus quiser, você vai passar rápido esse ano, ano e meio aí. Em breve nós estamos de volta. E vocês vão curtindo os bravos. E ainda tem lá, no mínimo, umas 100 motos lá ainda. Opa! O 230 apontou acelerando ali. Quem que é aquele piloto? Ou tirou a mão, vai acelerar de novo. O Patrick de Bypend, do Sul de Minas, a turma do Brape, vai curtindo o nosso piloto Roya lá no pé do Morro. Aquele lá é dos Royas Brutas, é Irupi. Ele era Patrick! É, parece que é Patrick, hein? 250 passou legal, hein? Agora vem o nosso piloto da ponte do Baiano da XR400. Acelera, piloto. Essa é 400, piloto. Piloto! Volta pro treino, piloto! Olha que pé na pedaleira, mano. Vamos mandando aquele abraço pro Osvaldo. Gabriel e Matheus aí, filho do Osvaldo. Um abraço pra vocês. Obrigado pelo carinho. Trilheiros do Recreio. Vamos ver o desempenho desse piloto aí, ó. Manda aquele abraço aí. Os trilheiros do Recreio, bicho do mato. Mas tá que se tornando bonita. Linda máquina. Galera, de Tarantim, de Potiraguá, equipe Rasgalama, equipe Gata Jato. Vai curtindo aí o número 7 aí, ó. Vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu voltar, daqui um ano e meio... Opa! Parceiro do canal à vista! Edinho, motopéça a marcha. Arrancou o fuafo ali. 51 agora, Caxias, zero do ano. Entupiu o fotógrafo e encheu de terra os telespectadores. Eu gostei de ver, gostei de ver. Ele é naide, Pirapitinga. Dudu! Dudu Baiano. E manda aquele abraço aí pro nosso grupo de WhatsApp importado, amigos. É, Dudu, os homens são bravos. O morrinho é bom. O vídeo engana um pouco. Não é um morro tão difícil, mas o morrinho é gostoso. Ele tem a sua dificuldade, sim. É porque a galera aqui, nesse local nosso aqui, é bem treinada no subidão. E esse alto, a rotação aí. É o de ele, já. Opa! Isso aí é mais um cururu lá do W-Force. Manda aquele abraço aí pro Willian e família e toda a equipe lá da nossa oficina W-Force. Nossa, o cara beliscou aquela Cia. Cala lá, pessoal. Boa! Gustavo, é mais um cururu. É mais um do Willian W-Force que vem arrancando até o burraço. Canela, Gustavo. Muito boa, muito boa. Manda aquele abraço aí pro João Vitor, 02, de Barbacena, Minas Gerais. Vamos curtindo aí o pilotinho, 07. O KLX está na moita. Ele não sobe morro, não, galera. Manda aquele abraço aí pro Cauã Santos, de Itamaraju, Bahia. Júnior da 330, de Rio Bonito. Vamos lá, pilotou. Matheus de Joinville, Santa Catarina, equipe Mato Dentro. Vamos ver esses dois aí. Aquele parece que é o Jó Bueno. Não é possível. Eu sou fã desse moleque. Vamos ver a cara dele. É ele mesmo. O moleque é bravo. Botou 230 lá em cima. Vamos lá, piloto. O rei do chifre chegou na área. Olha lá, pessoal. Está chegando. Opa, cadê ele? O que é isso, hein? Opa, piloto. Não passou nem um atiriço ali. E o alongado, o rei do chifre, vem com aquela vaca dele. Uma mimosa. Você está doido, alongado. Ué, galera, esse é o Anderson. O Anderson Guimarães. Manda aquele abraço. O moleque é piloto fruto. Porra, moleque. O alongado já ficou com meia do caminho, hein? O Anderson passou só com a roda. É, gostei de ver. Gostei de ver. Nathanael e família. Manda aquele abraço. Essa família que está com a gente no canal e desde o início. Obrigado pelo carinho, Nathanael. Sempre pela atenção comigo aí. Nas nossas conversas. Você é moral demais. Rapaz, né, Catanel? Não para não, moça. A motinha joga a traseira pra lá. Sai pra cá. Erivelte Burarama. É nóis, piloto. Tamo junto. Esse aqui pegou um caminho alternativo. Ué, atropelou o capacete. Você está doido? Nicolas de Itaboraí. Piloto bruto. Manda aquele abraço. Vai curtir. Nosso piloto da Beta é bem lento aí, pessoal. Ah, não. É a KTM branquinha, disfarçada. Aquele ali já embolou a trilha dos colegas. Já tomou uma tanga. Tem um trem esquisito ali. A moto dele levanta a roda e trampa. Peneira a frente. Olha, Piloto. Essa técnica é muito utilizada com os roias. Estou segurando a braba, fi. Ô, amarelão. Esse é o nosso piloto de Kavazaki. Você está doido? A internet, a internet. A internet aí, galera. Eu tinha confundido. A internet passou agora. Meteu na tanga. O Liano Kava passou. Dois empró no Cururu, pessoal. Sentador. Dijão Augusto, Rafinha Santos, Dumont, Gabriel Elias. Mais um dia. Agora a brincadeira ficou mais séria. Ediones. Não deixa morrer, não. Ediones. Ediones é nosso amigo lá da Gigantes da trilha. Opa, o cara aí vem fazendo. O cara aí vem fazendo. Fique-zague. E a 230 estão metendo a tanga na W. É, galera. Eu gosto, é assim. Ô, tornadão. Gente, aquele ali é meu irmão. Ele está precisando de umas dicas ainda. Eu ainda vou ensinar a ele algumas coisas. Desiste, não. Calma, Newton. Segura, Newton. Esse é o Newton Ferreira, galera. Aquele ali já pegou alternativo. Esse aqui também. A XR vai passando. Ô, Newton. Na lateral. Você calibrou o pneu da moto? Você é meu irmão, o Roya. Está aprendendo, mas ele vai pegar o jeito. Está começando. Você botou quantas libras? Rapaz, tem que botar uma... Oi, ó. Vai pra lá. O outro. Oi, galera. Temo de terra está na área. Você está doido, Fabinho. E o Helder já ficou na sanga. Me tome. Deixa eu ver aqui, Newton. Ah, tá bom. Tenta sair assim, ó. E tenta subir. Se não der, aí você vai ter que voltar pro tênico. Descer no capim, apurada. Ah, tenta fazer um balãozinho assim. Vai assim e joga assim. Entendeu? Entendeu? E vai rolar a tanga. É o Vitão. É o Vitão, galera. Gigante da trilha. O dia do Gai do Pinto é bonita. Está estranho. Você não veio, mas você foi bem representado hoje. O Prefair está rabichada. Mais um burarama vindo ali. Manda aquele abraço pro Gabriel Elias. Manda aquele abraço aí pra equipe trilheiros. Só lazer de maricá. Bebendo a cor de on, galera. Fera nos acor de onço. Boa, muito boa. Uou, Dudu. Esse bicho é muito psicopata. O homem é louco. O homem é sem juízo. É. Tô descredo. Rapaz, eu acho que o perigo maior que eu tô correndo é de ficar aqui. Não é nem andando de moto. Esses bicho são muito loucos. Ô, Dudu. Você me arrebenta. Rogério Trilheiro, Kaique Dias. Maico. Manda aquele abraço pra vocês. Pessoal, eu vou aí pro outro lugar, senão eu não vou pegar ninguém. Só pra falar uma coisa. Duduzinho subiu. Qual o que é bom? Aí, o homem já deixou o recado. Duduzinho botou alinhado. Ô, Tornadão. Ô, Tornadão. Aí, não, bruto. Essa técnica aí, você envergonha os Tornado. Aí, você arrebenta nós. Pode fazer um papelão desse. Ô, Mimuso. Deu ruim. A sua mulher tá lá em cima. O que que aconteceu aí? Eu não tô entendendo. É, gente. Aí, deu ruim. O cara trouxe a mulher pra trilha. Botou ela na trilha. Ela subiu o morro. Puta merda. Vamos lá, Caxias. Vamos lá, Caxias. A Diema. Rolou a tanga na Caxias. Vamos lá, Peluto. Isso é piloto de Boa Suí, galera. Sai o clube. Agora, eu quero abraçar aí pro Thiago JNX. Pô, não pode ser que ele esteja hoje na trilha aí. Rapaz, é muito, Peluto. Vamos lá, Tornadão. Tornadão. Tô querendo descer. Vamos lá. Cadê Ludo? Pessoal, vou tirar essas 20 libras do meu pneu. Vamos ver se eu consigo baixar um pouquinho. Meu pneu tá bem fraco. E hoje tá muito seco. Vê. Olha. Acredito que chegou nas 10 agora. Na linha, galera. Manda aquele abraço pra Nara. Nara, seu piloto botou a KTM lá em cima. Com certeza saiu bem na foto. Mandou bem, mandou bem. O negócio vai ali mesmo. Opa! O 230 voou na moita. O 230 voou na moita. Filma pra mim daí, que eu vou subir lá. Depois eu volto e pego o CC. Se eu subir, né? Olha, Leona. É você. Eu te vejo, cara. Vai lá, bota a Bocana. Quando eu morrer, tá bom. Leona, galera. Vai lá, Leona. Sub-150F, preparadinha. Bota o Bocana. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Tá doido de moto boa, gente. Eu arranco a cebo do chão mesmo. Tá maluco. Quem aguenta. Falei que eu não ia brincar. Não sei o quê. Pô, mano, brigadão. Obrigado a você, mano. Deu. Não repara se eu queimei trem, não, porque... Não, o que é isso? Agradeço aí, meu parceiro. Deu aquela moral pra gente aí na filmagem. A intenção era pegar o salto. Agora, Dione Ferreira. Pensa na Tornado doida. Pensa na Tornado doida. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.